Gente, 2020 não estava cabendo no planejamento de ninguém? Quero dizer, ninguém menos as agências espaciais dos Estados Unidos, da China e dos Emirados Árabes, porque essas três nações enviaram com sucesso, no final de julho, suas respectivas missões espaciais para explorar o planeta Marte. Enviar sondas para o planeta Marte não é nenhuma novidade. Desde a década de 60, umas 20 missões tiveram sucesso em chegar até lá. A mais famosa delas provavelmente é a Mars Science Laboratory, a missão que lançou o robô explorador Curiosity à superfície de Marte. O Curiosity está ainda em Marte, trabalhando muito bem, e enviando informações valiosíssimas sobre o planeta há 8 anos. E ele teve tanto sucesso nessa empreitada de explorar Marte, que é a agência espacial norte-americana, a NASA, manteve o seu design e vários dos detalhes da sua composição na construção do seu próximo robô explorador, o Perseverance. O Perseverance foi lançado no último 30 de julho, nessa missão espacial chamada Mars 2020, que pretende chegar em Marte por volta de fevereiro do ano que vem. Mas o Perseverance não é um Curiosity copiado e colado, não. Ele tem muitas coisas melhoradas. Além dos seus instrumentos serem mais modernos, ele tem dois atributos que são fundamentais nas suas missões em território marciano. O primeiro deles é que ele abriga um mini-helicóptero. Esse mini-helicóptero vai ser lançado numa data e num local ainda a ser definido, e ele vai ser o primeiro teste de um veículo aéreo na atmosfera super rarefeita de Marte. O segundo atributo é a presença de um espectrômetro Raman em um dos seus braços mecânicos. Um espectrômetro Raman é um equipamento muito especial. Ele é capaz de identificar a composição química e a estrutura de quase todos os materiais que existem. E ele é particularmente eficiente na identificação de moléculas orgânicas nesses materiais. Mas o que são moléculas orgânicas? Moléculas orgânicas são as moléculas que formam o corpo dos seres vivos ou que são produzidos por ele. Então, ser capaz de identificar moléculas orgânicas na superfície marciana é ser capaz de identificar formas de vida diretamente, sejam elas ainda vivas ou fossilizadas. Isso é muito legal, porque é a primeira vez que um Rower vai ter a capacidade de fazer isso. A busca de vida aí, no universo, fora da Terra, é um dos temas mais atuais da astronomia, e ela passa pelo nosso entendimento de como a vida surgiu e se desenvolveu aqui na Terra. Isso é muito importante. A gente não é capaz de identificar formas de vida diferentes daquelas que a gente conhece. E as formas de vida aqui na Terra dependeram, entre outros fatores, de duas coisas muito importantes para surgir e se desenvolver, que é a presença de uma atmosfera no planeta e de água líquida na superfície. É por isso que o local de pouso do Perseverance Marte é a cratera de Azeiro, que é um local que nós acreditamos que antigamente existia um lago. Então, se a gente for capaz de procurar a vida, mesmo que microbiana e solo marciano, o local mais indicado para a gente apostar a existência dela é justamente a cratera de Azeiro. Já a missão dos Emirados Árabes não pretende pousar na superfície do planeta. Eles vão lançar a sonda Hope para orbitar a atmosfera e colher dados sobre ela. Mas está achando pouco? Não achem não, porque esse é o primeiro passo de um plano superambicioso da nação. Eles pretendem colonizar, estabelecendo uma colônia mesmo em Marte, por volta de 2117. Já a missão chinesa define o que é ambição. Super Pioneer é a primeira missão na história da humanidade que pretende orbitar, aterrissar e explorar o planeta vermelho numa mesma missão. Em geral, tudo isso é feito em missões separadas. A gente ainda vai ter que esperar até fevereiro do ano que vem para saber se essas missões vão ser bem sucedidas e chegarem até Marte. e até um pouquinho mais para começar a receber as informações que elas foram coletar. Mas eu já estou super curiosa para saber quais desses mistérios inimagináveis sobre o planeta vermelho elas vão nos revelar. Eu espero que vocês tenham gostado e que estejam super curiosos também. E fiquem de olho na programação do museu para receberem mais informações sobre a astronomia. E a gente se vê numa próxima aventura planetária por aí. Tchau! Tchau!